Boa tarde, a TV FBF aqui diretamente da sede da Federação Baiana de Futebol para anunciar a escolha da seleção do Campeonato Intermunicipal, assim como também os destaques da competição. Intermunicipal que hoje, aliás que este ano foi o 61º da história do campeonato, que começou, portanto, há 61 anos atrás. Eu estou aqui ao lado do presidente Ednaldo Rodrigues Gomes, da Federação Baiana de Futebol e também do vice-presidente Ricardo Lima, para que a gente possa falar sobre os resultados dessa competição. Mas agora vamos ao que interessa, porque o povo está, Ednaldo, não é euforia danada aqui no interior. Todo mundo comprando, cadê a lista, cadê a lista, cadê a lista? Vamos à lista da seleção do Campeonato Intermunicipal 2018 e os destaques da própria competição. Vamos trazer o presidente Ednaldo Rodrigues para anunciar os eleitos, através de uma votação de 14.457 votos, uma participação popular muito bacana nessa edição do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Pela primeira vez tivemos a transmissão do Campeonato pela TV FBF e também tivemos, como já havia acontecido na Série B do Campeonato Baiano, a participação popular escolhendo e também ouvindo os cronistas esportivos que cobriram o Campeonato Intermunicipal. Presidente Ednaldo Rodrigues, quais são os eleitos para a seleção do Campeonato? Não é fazendo mistério, mas os números que você tinha dito do Intermunicipal, a estatística, como também anunciamos aqui antes, 302 jogos, 705 gols, como o Ricardo bem lembrou. Gols dos mandantes foram 431 gols, gols dos visitantes 274 gols, vitórias dos mandantes 140 vitórias, empates 87 empates e vitórias dos visitantes 75 vitórias. Ataques mais positivos, seleção de Euclides da Cunha com 42 gols, disparada, Itapetiga 33 gols, Itamaraju 32 gols, Santamaro 26 gols e Cachoeira 24 gols, juntamente com a seleção de Itambé. Nós tivemos números com relação à artilharia da competição, nós temos o Pi, Jorge Evaldo Santos, de Euclides da Cunha com 16 gols, depois Anderson Santos Barrento de Itapé com 10 gols, Nayan de Itamaraju com 9 gols, também Cristiano de Itamaraju com 8 gols. Então esses números são os números principais da competição com relação à artilharia. E chegando agora, nós vamos, isso como o Tilemon colocou, quase 15 mil votos. Isso, e não é aquele voto que o torcedor vota e depois torna a fazer outro voto. É bom até que você explique isso, Tilemon, que aqui é o voto unitário, né? Foi apenas uma vez que foi votado. O IP, não sei se o Ricardo Lima é dessa área aí ou não, o IP é uma identificação de um determinado computador. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Então, o IP, aquele IP só permitiria um voto. Para evitar o quê? Que você ficasse, colocasse uma pessoa de sua família em casa, né? Porque eu ouvi uma frase que eu achei fantástica, Adilson, de um integrante da Toma, da torcida organizada Mancha Azul de Itamaraju. O Intermunicipal é a nossa Copa do Mundo. Ele saiu com essa frase naquele dia do jogo lá em Santa Mara da Purificação, né? Então, o movimento, eu vivenciei o Intermunicipal pela primeira vez na minha carreira. Eu tenho 42 anos e meio de cronista esportivo. E foi o primeiro ano que eu realmente acompanhei o Intermunicipal. E é um negócio fantástico. A participação popular, aquela euforia toda do povo, onde o jogo está sendo realizado. Um negócio extraordinário. Eu não tinha conhecimento, embora eu ouvisse falar muito claro, né? Até pelo próprio tempo que eu tenho de imprensa. Mas não tinha conhecimento que a coisa funcionava do jeito que eu pude constatar com os olhos. Então, é um negócio extraordinário. E isso aí foi para evitar que o jogador colocasse um familiar para ficar lá o dia todo em casa votando, votando naquele jogador. Cada computador só podia votar uma vez. Se ele foi... Se o cara quis articular alguma equipe a votar, ele teve que procurar dezenas, centenas de computadores. Aí você cria uma dificuldade maior. Ninguém faz isso. Então, o programa estabelecido ou lançado pelo nosso Felipe Alves, da produção da TV-FBF, só permitia um voto por cada IP. Então, vamos lá, seleção. Ótimo. Então, dentre os mais votados, goleiro, Giovanni, seleção de Itamaraju. Lateral direito, Alex Júnior, seleção de Itapetinga. Zagueiro 1, Guilherme, seleção de Itamaraju. Zagueiro 2, Thiago Leal, seleção de Itapetinga. Lateral esquerdo, Felipinho, seleção de Itapetinga. Volante 1, Léo Fei, seleção de Cachoeira. Volante 2, Jacaré, seleção de Itamaraju. Meia direita, Dondon, seleção de Itamaraju. Meia esquerda, que é o meia 2. Lei, seleção de Itapetinga. Atacante 1, Kaká, seleção de Itamaraju. Atacante 2, Pim, seleção de Euclides da Cunha. Muito bem, portanto, esses são os eleitos, os 11 jogadores que fazem parte da seleção do Campeonato Terminicipal por votação popular. Durante quase 45 dias. E o vice-presidente Ricardo Lima vai anunciar agora os destaques da competição. Aqueles que também foram premiados e escolhidos por votação popular. Então, vamos lá. Técnico, Beto Oliveira, seleção de Itamaraju. Preparador físico, Lion Senna, seleção de Itamaraju. Craque da competição, Kaká, seleção de Itamaraju. Revelação, Romário, atacante de 21 anos, seleção de Itambé. Vamos também aqui falar um pouquinho da arbitragem. Lembrando a vocês que o critério é utilizado através da comissão de árbitros. Que junto com os dados constantes nas atuações, comportaram os melhores. Então, árbitro central, Edvalter Marinho, de Ubaitaba. Assistente 1, Wesley Silva Santos, Itabuna. Assistente 2, Silvério José Lopes, de Valente. Muito bem.